Olha, crianças arteiras, mamães provavelmente vão falar que crianças quebraram os dentes. Na minha família, minha irmã quebrou o dente no aniversário, depois caiu de novo. Mas hoje acontecem muitas quedas e a gente acaba quebrando um dente, seja jovem, seja mais velho. E eu tô aqui com o Thiago, elas vão tirar essas dúvidas, porque assim, Thiago, vamos começar de pequenininho. Criança, quando eu lembro da minha irmã, nós fomos numa festa de aniversário de uma amiga minha e brincava de pega-pega. Hoje isso não tem mais, né? Mas brincava de pega-pega e uma foi caindo em cima da outra e a minha irmãzinha era dente de leite, quebrou com a raiz. Mesmo sendo dente de leite, tem que ter preocupação quando quebra, não tem. Com certeza. Você falando, agora eu lembrei, meu filho, foi dia 20 de outubro agora, ele tava no aniversário, ele trombou com outro menininho. Não aconteceu nada, na hora ele ficou chorando um pouquinho e passou, ele tem 3 anos. Aí ele, agora, esse final de semana eu tava em casa e vi que o dente dele começou a ficar meio cinza. Aí eu trouxe ele aqui ontem, pra ele ver, tirou um raio-x pra ver como que tava. Então, assim, é o dente de leite, tem 3 anos, vai demorar ainda pra nascer outro dente. No caso dele, começou a ficar cinza porque teve um sangramento interno do dente. Então, aquele lá, talvez, ele tenha até que fazer o canal desse dente de leite. Meu Deus, mesmo? Com 3 anos. Porque muita gente ainda não sabe que, mesmo sem o dente de leite, você tem que fazer canal, obturar. Obturar fala, não lembra? É, restaurar o canal, né? Ou restaurar com resina. Então, aí, no caso, por exemplo, o dele não chegou a esse ponto, mas tem casos que, talvez, a dele até evolua pra isso. A gente tem que fazer um tratamento nesse dente de leite, porque ele tem a raiz também, tem a pontinha. A pontinha dele já tá em contato com o dente permanente. E, às vezes, ele dá contaminação. Porque, se o dente teve sangramento, às vezes, ele não reage, ele morre. E, aí, ele tendo necrosado lá por dentro com aquele material morto, aquilo lá vai proliferando bactéria, vai tendo situações que ele acaba contaminando o dente permanente. Então, às vezes, acaba o dente permanente não vindo direito. Por conta de que não cuidou desse aí. Por outro lado, só pelo ter tido trauma, às vezes, a criancinha caiu e deu um sangramento na gengiva ali. Coisa que fala, ah, mas não aconteceu nada, bem pouquinho. Às vezes, esse sangramento, o dente deu uma mexidinha e rompeu os ligamentos que ligam o dente ao osso, o dente de leite. E, aí, esse ligamento não estando rompido, tendo sido rompido, o osso vai colar no dente. E, aí, quando chega na hora de nascer, não nasce. O outro não tem força pra tirar porque o dente tá colado e tem que extrair. Então, é muito sério essa questão do dente de leite. Não é assim, ah, é dente de leite perdeu, vai nascer o permanente, não tem isso, não. E, às vezes, perdeu. Às vezes, a criança caiu, o dente saiu. O que você faz? Aí, tem que avaliar pra saber qual que é a fase de desenvolvimento do dente permanente. Se ele tá próximo, se ele tá longe ainda de chegar. Às vezes, tem que colocar o dente de novo, como aconteceu com o meu sobrinho na Ribeirão Preto, colocou o dente outra vez. Ou não, às vezes, deixa sem. Só que, se o tempo entre o momento que aconteceu o acidente, o trauma ali, perder o dentinho, até o momento do dente permanente nascer no lugar dele, se for muito longo, os dentes vão fechando, vão perdendo espaço, não tem espaço pra nascer. E complica tudo. Então, às vezes, tem que colocar um aparelhinho pra deixar o dente separado, o espacinho pro outro não vir. Então, são várias situações que podem acontecer em criança, com traumazinho assim, que tem que ter um adulto-pediatra pra avaliar, pra saber o que que faz. Criança é complicado. Aí, vamos assim, já tem os dentes permanentes. Pra fazer um implante, quando você cai, ou você tem um acidente, esses dias uma pessoa, acho que você contou que bateu o cabo no dente, pode acontecer. Vamos desde o que acontece. Pra o dente sair a ponto de ser um implante, tem que ser um choque muito grande. Porque quando é pequeno, o que acontece? Quebra, apesar que a gente acha que o dente tem muita força, né? Você não consegue imaginar um dente quebrando, assim, pela metade, né, Tiago? Isso é comum? É, assim, o dente tem três partes. Tem a parte interna, que é o canal. Tem a dentina, que é a maior estrutura do dente, que é o que dá o formato do dente. E o esmalte, que é a parte externa, que é o que faz... Que é o que a gente vê, né? Que é o que a gente vê, que é o que cobre a parte interna. O esmalte, ele é muito duro. Ele é uma das... Pra você ter uma ideia, pra gente fazer um desgaste num esmalte, a gente tem que usar uma broca diamantada. Qualquer outra broca não gasta. Então, o esmalte é muito duro. Então, às vezes, depende do formato do trauma, às vezes a pessoa bateu de canto, bateu só um cantinho, aí quebrou, deu uma lascadinha no esmalte, quebrou até um pedacinho do dente. Se tiver apenas em esmalte ou dentina, não muito profunda, próxima do canal, dá pra gente restaurar com resina, uma restauração simples. Pode acontecer, assim, da pessoa cair, quebrar, assim, bater e quebrar os dois da frente, mas só a metade? Sim. Do esmalte, né? Não a raiz, né? Aí, se quebrou, o esmalte, ele quebra a dentina, se for até a metade. Porque o esmalte tem mais ou menos 1.2 milímetros de espessura. Toda a parte interna é... Mas e se quebrar um tanto, assim, dá... Então, aí é o seguinte, se quebrou, se quebrou só o esmalte e restaura com resina. Se quebrou a dentina parcial bem pouquinho, não chegou a expor o canal, aí você faz uma restauração em resina, ou às vezes até uma faceta pra ficar mais estético, resolve. O problema é se quebrar a ponto de expor a polpa, que é onde tem o canal. Se chegar a expor a polpa, a gente tem que fazer o canal primeiro, aí faz o canal, e aí pra restabelecer esse dente, pelo tamanho do trauma, pra chegar a expor o canal, provavelmente tem que fazer uma prótese. É isso que eu perguntei. A prótese é um implante? Não, a prótese é... Ah, eu sempre confio. É, a prótese é o dente de porcelana apoiado na raiz do seu próprio dente. Ah, entendi. Então, por exemplo, pra você fazer um implante, é porque você não tem nem a raiz. Você perdeu a raiz. Você perdeu a raiz. Isso, muitas vezes, no acidente de carro, você não perde a raiz. Não, então, o implante vai substituir a raiz do dente. A prótese, ela vai substituir o dente. Seja em cima da raiz ou seja em cima do implante. Vamos supor uma pessoa com um acidente de carro, com um acidente feio, a pessoa perdeu os dentes da frente. Se ela não perdeu a raiz, você vai fazer só uma prótese e vai continuar... Ou vai aproveitando a raiz dela. Isso é comum, pode acontecer. Comum, comum, com certeza. Essa semana aconteceu. Semana passada, um amigo nosso sofreu um acidente de skate e quebrou os dois dentes da frente. Aí a gente vai fazer duas próteses ali, porque chegou, a raiz tá boa, não foi comprometida. Então, não precisa ser extraída. Então, normalmente, a raiz pro implante não é de acidente? É mais de envelhecer e você não cuidar, Thiago? Ou pode, num acidente, você vira a perder até a raiz? É que assim, depende do formato do trauma. Às vezes ela bateu de um jeito que quebrou o dente. Quebrou a coroa do dente ali, a parte que aparece. E às vezes ele bateu, por exemplo, de baixo pra cima que empurrou o dente pra dentro. Então, quebrou o osso em volta do dente. Aí esse dente, às vezes, não é viável mais. Ou saiu até o próprio dente de uma pessoa adulta. Depende, se você fizer os cuidados ideais e tiver tudo ok e você colocar o dente de novo, às vezes ele até volta. É, mas pra colocar o dente, você tem que estar pleno, né? Porque imagina, na hora, você quebra seu dente, você tá na... Principalmente mulher, né? Thiago, tá desesperada. Ai, deixa eu colocar o dente e levar lá pro Dr. Thiago no no time. Que seria o correto. Mas às vezes a pessoa tá tão... Assim, traumatizada que vai acontecer o que não lembra, né? Às vezes aconteceu várias outras coisas junto, né? Não só isso, né? Mas assim, depende do formato do trauma. Por exemplo, você falou de quebrar o dente assim. Assim. Aí você faz a próstata ali e resolve. E se o dente quebrado é assim? A trinca, ela vai até lá pra dentro da raiz. Não tem como recuperar mais. Aí tem que tirar tudo. Aí tem que tirar o dente, fazer implante em outro lugar. Aí implante. Então tudo depende do jeito do trauma e do qual foi a lesão causada no dente. É muito comum aparecer pacientes aqui que quebraram a pontinha só do dente ou quando era dente de leite, perdeu. Daí teve que... Né? Depois perdeu de novo e ficar mais frágil tendo que estar sempre vindo aqui e dar uma arrumadinha. É. A resina, quando você coloca a resina no dente o ideal é que ela tenha três paredes de dente pra sustentar ela. Às vezes você quebra o cantinho do dente. Você vai colocar uma resina lá aquela resina vai ter uma parede só. Não tem a estrutura de sustentação. Então vamos falar assim ela é um adesivo que cola a resina no dente. Esse adesivo, estando preso por uma parede só é muito mais fácil de quebrar. Então é comum você ter dentes restaurados principalmente da frente que quebrou nos cantinhos ali que com o passar do tempo você vai comer uma coisa mais dura bate ali bem e ele quebra. Ou seja, sem querer pega uma azeitona sem querer e o caroço e daí quebra. Mas não necessariamente se quebrou, se saiu aquela restauração que vai fazer de novo ela vai aumentar o tamanho do problema vai ter que desgastar mais dente pra fazer. Não, a resina ela é maleável você faz ela ocupando o espaço que tá faltando. E a restauração, quando você quebra uma pontinha ou um pedaço ela fica igual aos dentes que você tinha? Ou é legal daí fazer uma estética fazer um clareamento ou até falar já que quebrou agora ficou de dente eu vou partir pra uma faceta? Não, não. A resina ela tem um leque de cores muito determinado. Pra você ter uma ideia o seu próprio dente natural tem quatro a cinco cores então você muda às vezes no mesmo dente você coloca mais de uma resina. Então você fazendo a seleção ideal da resina tudo certinho você faz e a pessoa não sabe que tem fica perfeito. Não tem desculpa pra não ter o sorriso bonito hoje, né Tiago? Dá mais uma aqui no No Time sempre segue o sorriso lindo, né? Com certeza. Qualquer um dos problemas que seja seja a trauma que perdeu a gente faz implante ou quebrou de uma forma que tem que fazer o canal e a prótese a gente faz também precisava fazer só uma restauraçãozinha pra corrigir um problema uma quebra ali também faz ou às vezes o dentinho tá um pouquinho mais curto mas você quebrou a pontinha você faz uma faceta pra corrigir o tamanho já aproveita e faz em todos pra já deixar o sorriso estético então tem muitas possibilidades assim, até posso dizer que qualquer problema é possível de resolver hoje porque a tecnologia avançou muito e a doutologia evoluiu demais. Olha aí, tá vendo? Então se você gostou dessa matéria curte, compartilha manda pras amigas e vocês que são mamães cuidem do dentinho de leite dos seus filhos e se inscrevam no canal tá bom?